Oi, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, hoje eu vou trazer para vocês aqui um vídeo no formato vlog e eu tô indo fazer uma transformação, tô aqui com o meu esposo, ele tá me levando, um oizinho aí pessoal e aí vocês vão acompanhar esse dia aí comigo, tá bom? Oi, como vocês já devem ter visto na descrição do vídeo, a transformação vai ser o meu cabelo, né? Chegando aqui para fazer, o cara já me deixou. Oi, já estou aqui no salão, é o salão da Márcia Corrêa, estúdio Márcia Corrêa. É sempre aqui que eu corto meu cabelo, que quando eu vou fazer progressiva, eu trago minha filha também para fazer progressiva aqui, né? Super indico E vamos começar Olha os cabos, meu Deus. E aí 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 E aí